Estou aqui agora no mercado municipal de São Paulo, que é muito lindo mesmo, cheio de comida. E agora eu vou ir aqui no Oca Bar, famosão pelo pastel de bacalhau e os sanduíces de mortadela. Deixa eu dar uma mostrada aqui. Está lotado. E a fila começa lá, é só parar lá e eles te levam para a mesa. Então agora a gente está aqui para experimentar o pastel de bacalhau do Oca. Vamos mostrar ele aqui assim. Pastel de bacalhau. Olha aí que eu vou... Vou mostrar aqui de pertinho. Olha ali o recheio. Vou pegar mais de uma mordida agora. É bem bom, né? E agora a gente vai provar o sanduíche de mortadela, no caso o velhíssimo, que é esse aqui. Tamanhão dele, olha a minha mão aqui, para ter uma ideia desse tamanho em dois pedaços. Vamos lá provar agora. Esse aqui tem tomate seco, orégano. É bem bom, né? Esse é o belíssimo, tem o outro que é o tradicional, mas esse aqui tem um tomate seco ali, olha. Tomate seco, orégano, queijo no meio ali, é muito bom, né? Agora a gente tem que terminar aqui o pastel e o sanduíche. Vamos lá. Então eu estou aqui agora na Oca. Depois de ter comido o pastel de bacalhau, o famoso pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela. E realmente é muito bom. O sanduíche de mortadela é gigante, ele realmente sacia. Só com um dá para uma pessoa, mas a gente daí dividiu o pastel junto com o sanduíche de mortadela. Aí para duas pessoas está mais do que suficiente. Deu um 68,20. É caro, mas é bom. Vale realmente muito a pena. O pastel é muito fecheado, o sanduíche de mortadela é gigante, vale a pena mesmo. Esse é o Oca aqui no mercado municipal de São Paulo.